show meus amigos você está aqui no canal da RB suíno e novamente visitando aqui meu amigo é Adail em São Miguel Adail e eu já tinha te visitado aqui duas vezes seja bem-vindo se apresenta aí para os nossos inscritos aí no canal da RB suíno e aí pessoal boa tarde Adail falando aqui mais uma vez e é sempre um prazer receber aqui o Renato desejante na minha grande e nós estamos pela aqui pessoal para mostrar mais um maquinário quente aqui nós temos aqui produzindo uns duroc PO viu pessoal Adail e gente já tinha vindo duas vezes aqui né e tinha falar de gravar o duroc PO que você vai iniciar agora ter produção de duroc PO né pronto pessoal é assim quem tiver interesse aí em adquirir essa genética viu de duroc PO viu por origem aí nós vamos tá aqui nós vamos ter o duroc PO aqui viu aqui o maquinário aqui ó show coisa linda meus amigos aqui é top de verdade e Adail já tem em porca mojada dele já tem pessoal e tem mais um é para depois de amanhã viu depois da manhã já tem duroc PO do novo aqui provavelmente quinta-feira Deus quiser rapaz se tudo der certo foi a vontade de Deus vou garantir não mas se for a vontade de Deus vou vir acompanhar o pato viu baché vai chegar e ser muito bem-vindo ainda vamos trabalhar aqui fazendo o pato com essa porta show vamos mostrar aqui para o nosso seguidor do canal a matriz que já está próximo ao dia do parto essa daqui já tem previsão para quinta-feira né aí aqui é assim pessoal a matriz é genética da grande pelo de suíno certo é duroc PO e uma genética da região de São Paulo de Torreira viu Paraná é um cruzamento top viu pessoal meus amigos olha só de pertinho o tamanho da reprodutor da máquina e esse reprodutor dele já tem uns dois anos três anos porque é grande assim olha aí meus amigos para vocês ver como é importante a genética ó a primeira cobertura do reprodutor você deve estar com os oito meses de nascido é mais ou menos a importância daí o da pessoa adquirir genética de qualidade né é o que eu digo pessoal vai começar a criação de suíno invite genética coisa de qualidade porque assim pessoal é Daqui você quando visa é fechando né de faltar uma genética do outro você quer a terração certo então é o seguinte quando for comprar adquira entre o 4 grande por já que você vai conseguir ser feito você viu e aí assim você vai ganhar e vai sair no futuro Show galerinha Agradecemos a cada um de vocês Que está inscrito aí no canal da RB Suínas Agradecemos aqui o meu amigo Adail, obrigado aí pela receptividade Viu sempre um prazer visitar você Renato, é um prazer Receber a RB Suína Aqui na minha granja E dizer que eu perdi muito Que as portas estão abertas Show galerinha Segue a gente aí para mais conteúdo de qualidade Tivemos aqui na criação de suíno nosso amigo Adail em São Miguel Mostrando aqui o reprodutor Do Rock PO E matriz também do Rock PO Vai ter aqui no meu amigo Adail do Rock PO em breve Aguarde, show